Olá pessoal, eu sou a Juliane, sou da Unidade Vila Santa Rita de São Bernardo. Vou contar um pouquinho sobre a minha experiência que está sendo desde quando a gente fechou o negócio até agora. Realmente toda a equipe é muito executiva, a gente tem um apoio enorme, muito acolhimento. Estou muito feliz desde a negociação que eles facilitam muito para a gente. Todo o processo para que seja tranquilo, para que seja cabível e que você tenha a melhor experiência. E eu estou muito satisfeita, estou em treinamento agora, aprendendo sobre esse mundo que é uma novidade. Mas com toda certeza a gente vai ter sempre o suporte dele e a garantia de um excelente trabalho.